Vamos agora subir o Morro do Careca, Complexo Turístico Municipal. Vamos subir agora, vamos levar, é muito alto, vamos ver se a gente consegue chegar lá em cima, que é muito alto, uma vista muito bonita, vamos tentar, fala, querido. Ah, tá bom, vamos lá. Só sobe a pé, só a pé. Vamos lá, vamos escalar, é, vai sim, deu a curva aqui, aproveita o vácuo. Vou dar só uma gravadinha rápida, mas não vou. Vamos lá. Ih, cadê a mulher? Sumiu já. Caraca, é muito cansativo, hein? Aí, ó. Caramba, hein? É duro, hein? Ele não vai, não. Isso aí, vai lá. Caramba, é muito íngrede essa subidinha aqui do Morro do Careca. Caramba, amor, muito, né? Muito cansativo, hein? Caramba, vamos ver o preparo agora. Vai ver o preparo agora? É. Esqueci de trazer o pau de selfie, né? Poxa. Não tá aí na bolsa, não, né? Tava lá, né? Caramba, olha. Essa subida é muito íngrede. É, mas não pode andar igual a gente anda normalmente, com passo rápido, porque senão cansa. É, devagar, né? É, tem que ser mais devagar. Caraca, meu. Agora... Quando a gente vai no modo reto, a gente já anda bem depressa. Agora, que oxigênio aqui dentro, né? Caramba, olha essa subida. Aqui tá proibido pra carro. Só pode subir a pé. Viu? Muito alto. Olha. Na natureza, hein? Linda demais, né? Vamos lá. Estamos fazendo uma nova caminhada diária. É, diária. Não vai dar mais. Tá até cedendo, né? O asfalto, tá até cedendo. Talvez por isso que eles não deixam, né? O carro subir, né? Caramba, que pulmão isso aqui, hein? De oxigênio, né? Caramba, que lindo, hein? Eu acho que é tipo aquela que a gente foi ali. Negócio caravagem nessa turma. Só que lá não tá soltado. É. Caramba, muita subida. Ah, já estamos avistando ali o mar. Caramba, cansa, hein? É, seguindo pra cá, né? Que ele falou, né? É. Ah, tem duas vias agora. Suou, né? Não, eu tô. Ah, eu tô suando já também. É porque você tá andando rápido. Que rápido, eu tô dando um passo normal. Isso aqui é rápido? Ah, aqui tem uma vista já, né? Caramba, olha que lindo aqui. Não, aqui ela não sobe não. Ai, que lindo. Vai só olhar aqui? Vamos só olhar aqui, porque correto é pra lá, né? Caramba, não, é pra lá. Olha que lindo. Gente. É pro outro lado, ó. É pra lá, amor. Lá em cima, ó. Que lindo, olha. Gente, que lindo isso aqui, olha só. Meu Deus do céu, olha só. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Ainda não subimos tudo. Vamos lá, amor. Vamos pra outra ponta, né? Vamos subir aqui, não. Não, não, não. Não quer subir aqui também pra ver? É, podemos subir aqui. Vamos subir aqui. Uma escadinha aqui, meia frankenstern. Meia perigosinha, mas vamos subindo. Caramba, olha lá. Meu Deus. Será que é essa? Ah, é por aqui, amor, né? Faz isso aqui a pista, não é isso? Caraca, olha essa subida, gente. Será que a gente aguenta? Caraca. Olha essa visão. Olha só que mar violento. Muito lindo, pessoal. Coisa de louco. O que é a natureza, né? Olha só. Muito lindo. Agora vamos subir aqui, essa ladeirinha. Olha aí. Vamos num ponto mais alto. Bora lá. Vamos. Lá no fundo você vê as duas torres gêmeas lá, grandes, olha lá. Duas torres, muito lindas. Muito bonita a ola do balneário Camburu. Camburu, né? É. Bora. Vamos subir, bora. Bora. Manda foto para o mar de lá. Aqui não tem senão. Ah, não. Tá, 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 tá. Não, ele não vem aqui, não. Não aguenta, não. Só de foto que ele vem. É, só de moto. Muito Ingrid, subida. Vamos chegar lá. Vamos chegar no toco. Muito mais alto do que ali onde nós estávamos. Vamos. 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 Caramba, a gente toma subida, olha Meu Deus Não acredito que os carros Vem aqui em cima, será? O carro tem que ter um bom freio E uma boa tração Acho que não é qualquer um que sobe aqui não Muito alto isso aqui, rapaz Ai, caramba, muito alto O santo deveria ajudar também pra subir Não só pra descer, né? Sim, porque você diz que a prefeitura não cobra Lá pra ir nesses lugares lá O Espírito Santo cobra Cobra, né? Aqui não cobra, né? Não cobra Lá naquela coisa do Caravacho, né? Na rampa, né? É, cobra A rampa é mais ou menos isso aqui lá, né? Eles cobram dez reais, né? É, e não é nem assaltado E aqui é de graça, né? Pois é E aqui é de graça, que bom, né? Ai Gente, a gente não acredita que ainda não chegou no topo Vocês acreditam? Esse desafio é nosso Esse é nosso Nós vamos ganhar e vamos chegar lá Porque a parada tá segura Tem uma rampa pra cá E tem outra Tem outra em frente Quase O vagabundo aparece do nada, hein? Porra E agora, né? Estação na linha Aqui é pra cá Não, não, não É pra cá Pra cá Aqui Lanchonete, loja Ah, tá Tá Aqui, ó O carro nem fica aqui, ó Ah, tá Aqui Aqui não tem vista nenhuma Ah, tem ali Que é isso ali É mais pra lá, eu acho A vista, né? Tá Já via também Agora fiquei despreocupado Despreocupado O cara queria alguma onda, né? Ai Ai, tamo chegando, hein? Força, mulher Força Força Eu tenho a força Cara, que lindo isso aqui, hein? Meu Deus do céu Gente, eu não acredito Olha o morro Gente, que perigo isso aqui Olha aqui Olha essa grama molhada pra escorregar, amor Meu Deus do céu Cara Que lindo Ah, aqui é pra pegar Pra pular Bom dia, amigo Bom dia Aqui é pra pular, amor Olha aqui Regas do voo livre Legal Olha que legal Morro do Careca Chegamos ao topo Cara, conseguimos Uh Rego muito alto Vou mostrar pra vocês Aqui, aqui, morro Por aqui, ó Não vai pela grama não Que escorrega Por aqui, ó Esse aqui é o caminho Olha, gente Meu Deus do céu Olha Que coisa linda Olha aí Olha que lindo Lindo, 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 lindo Caraca, meu Olha que maravilha Aqui, aqueles pulcos Voo livre Chega a dar medo De ali na beira, né Caramba Não, não vai não Claro que não E por causa do vento Se escorregar aqui Essa grama, gente Olha Pisou pra escorregar Olha aí Meu Deus do céu Olha aí Que abismo Olha que abismo Que é isso aqui E a grama Tá bem molhadinha Olha que lindo Olha que lindo, gente Meu Deus do céu A orla toda De camuru Lindo, velho Os prédios Olha os prédios altos Cara, que coisa de louco Olha Muito lindo Gente, olha Valeu a pena vir aqui Olha que legal Muito linda Lindo demais Ela tá fumando Ah, tá Valeu Valeu Cuidado com a beira aí Pra ter uma Para não escorregar Mano, sério Esse é mais um vídeo Pro meu canal Um artista de Ravel Aventuras Olha, excelente Olha Bom passeio hoje Quinta-feira Valeu Um grande abraço Pra vocês Curtem bastante o vídeo Tá chegando aqui Atrasada Mas chegou Cheguei Um abraço Combinou Lindo o vídeo Combinou 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 Esse morro Morro do Careca Morro do Careca É o meu Só que o meu É pouca telha Ainda tem um pouquinho É isso aí Um abraço Tchau Tchau